E aí pessoal, beleza? Leo Ramos na área e hoje como vocês podem ver eu quero trazer mais um vídeo pra vocês E dessa vez vão ser jogos do Android pra celular Android Nesse caso de agora estou usando um Galaxy Note E vou mostrar pra vocês um pouco do Sonic the Hedgehog 1, o primeiro Sonic para Android Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, uma curiosidade né Aqui eu consigo trocar o encarate da fita, no caso da versão europeia, bota a japonesa Pra vocês verem, que legal Aqui, ó, aí o encarate da versão japonesa, dá pra colocar americana ou europeia A gente vai entrar, uma outra coisa legal que tem aqui ó, eu joguei um pouco Vou entrar numa partida sem salvar Eu posso, eles adicionaram isso pra eu jogar com Tails ou Knuckles Mas eu só posso jogar depois que eu zero O jogo ele tá disponível na Play Store né E também tem pra iPad e iPhone Primeira fase clássica aqui né É um controle muito tranquilo aqui Com o botão da direita ele pula E o da esquerda ele movimenta E só, aqui tem todos os controles que a gente tá acostumado Ele é adaptado, digamos, HD né A única coisa em HD é você poder ter o jogo em widescreen Digamos que esse é o HD né Eles manteram todas as músicas Tudo certinho E sim, deve tá ouvindo o trovão E isso é uma coisa muito legal né Ele tá muito bonita pra quem jogou no Mega Drive e tudo Dá pra ver que tá uma coloração mais viva E apanhei E ele tá muito fiel ao original E passando da primeira fase Vou mostrar pra vocês a O segundo ato Já apanhei Pra variar Ele manteu todas as fases Não tem nada, digamos assim, que cortado Do Do original E eu já caí de novo Então, pra quem gosta de Sonic E tem um celular Android É um jogo que eu realmente recomendo No caso, tem vários Tem o Sonic the Red Rock 2 Tem o Sonic Dash, Sonic Jump Tem o Sonic 4 Episódio 1 e o Episódio 2 Só que eu não sei o porquê Meu celular é um celular que aguenta Até os jogos mais pesados Normalmente E Eu não sei o porquê Ele Tá bugado Tá bugado Em alguns jogos Tanto que eu já mandei E-mail pra Sega E não me responderam E não me responderam No caso do Do Sonic 4 Episódio 1, né Ele fica travando Às vezes só o meu personagem Não me tiveram resposta Não consegui pegar A grana de volta E não posso fazer nada Quanto a isso E é isso pessoal Aqui tá minha recomendação De jogo pro Android Eu vou trazer mais vídeos De Android Vou trazer recomendação De programas De várias outras coisas Esse primeiro Quis trazer um jogo E um jogo clássico Isso é uma coisa Que eu tenho gostado Bastante no Android Tem trazido Muitos jogos clássicos Final Fantasy Apesar que o Final Fantasy É uma sacanagem Da Square Enix Tá uns valores absurdos Coisa de 30 reais Um Final Fantasy Eu não vou pagar Esse valor Num jogo pra celular É um Final Fantasy Um jogo muito bom Mas eu não Não vou pagar Esse valor Num jogo Que Que Vale a pena Vale Final Fantasy Então Mas Tá um valor Muito alto Pra um jogo De Android Se posso dizer assim Que normalmente Tá acostumado A pagar 5 Reais No máximo 10 Colocando um valor alto Né Que Que Agora tem muito Free to Play Que isso é outra Coisa que eu vou jogar É trazer São jogos Free to Play Para Android Pra quem Né Não conhece Tem muitos jogos Free to Play Que são bons Bom E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado E Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau